Gente, olha só que belezura que ficou o meu treinó. O Papai Noel, presente pra você nesse Natal, ok? Tá tudo passo a passo, como eu fiz esse treinózinho lindo de centro de mesa, gente, pro dia do Natal. Tá tudo passo a passo, lá no YouTube. Se inscrevam, tá? Eliana, do lixo ao luxo, todo feito de papelão. Essa belezura, ok? Ok, obrigado pelos inscritos, uma boa noite e que Deus abençoe. Bem, boa tarde, gente. Nós vamos aprender a fazer o treinó do Papai Noel, pra fazer um centro de mesa. Como? Você vai precisar de um retângulo de papelão, tudo é reciclável comigo, da altura de 14 centímetros por 30 de comprimento. Feito isso, o que você vai fazer com o retângulo? Aqui você vai fazer um meio S, tá? Simples. Um biquinho aqui. Aqui vai fazer uma volta e vai fazer uma volta aqui. O mesmo do outro lado. Uma volta pra dentro e um meio S aqui. Feito isso, com régua tudo aqui, você vai dar uma distância de 2 centímetros e fazer uma meia lua. 2 centímetros e uma meia lua. Ó. Aí vai ficar esse formato e você vai cortar. Eu já tenho aqui pronto, ó. Então, nós vamos precisar de 4, assim, tá? De 4 desses aqui. Então, eu já vou colar, porque eu vou colar de 2 em 2. Tá, gente? Então, vamos lá. Vamos colar. E 2 em 2. Vamos colar certinho, né, gente? Porque senão não dá certo. Aqui, a ponta com ponta. Ponta com pontinha. Pronto. As imperfeições, você vai acertando, ó. Tá? Tá? Aí, acerta tudo certinho. Pra eles ficarem iguaizinhos, né? Não tem problema algum. Porque a gente mede, mede, gente. Mas sempre, tá? Então, ó. Cortei todas as imperfeições, tá? Tá? Essa vai ser o quê? Essa vai ser a lateral da nossa... Carruagenzinha do Papai Noel, certo? Bem, gente. Colando as duas partes e duas partes, agora nós vamos montar o nosso trenózinho, né, gente? Então, nós também temos que cortar, pra fazer esse trenó, mais dois triângulos de... De vinte... De vinte por dez. Vinte de comprimento e dez de altura. Aí a gente vai unir também esses dois. Unir também. Isso vai ficar a base do nosso triângulo, tá? Do nosso triângulo, desculpa, gente. Do nosso trenó, tá? Ó, a basezinha do nosso trenó. Aí a gente acerta, como eu já ensinei pra vocês, depois de coladinho, se acerta tudo, né? Ó, bem certinho, pronto. Bom, gente? Agora nós vamos colar essa parte aqui e essa aqui, ó. Tá? Bem no centro do nosso trenózinho. Colado as laterais, eu colei assim e depois virei ele e colei assim. Agora eu vou colar a frente, tá? A frente, ó, do meu trenózinho e atrás. Tudo de papelãozinho, gente. Nós vamos precisar de um pedacinho de papelão de 17 por 8 pra fazer a nossa poltroninha do Papai Noel. Olha, ó, como é que vai ser? Você vai pegar, dobrar aqui e no final assim, ó. Aí pra apoiar ela aqui dentro, ó. Tá? Apoiar a nossa poltroninha aqui pra depois o nosso Papai Noel ir, tá? Então agora eu vou colar a nossa poltroninha ali, tá? Ó. Colar aqui. Ó, colar aqui a parte de cima e a parte de baixo no chão, tá, gente? Ó, levanto, colo lá no fundo, ó. Ó, tá? Ó. Aí a meu assentozinho. Coloquei aquela parte dobrada pra baixo e a outra aqui nas costas da minha trenózinho. E o nosso esqueletinho tá pronto. Agora nós vamos panfletar, tá, com aqueles pedacinhos de papéis todinho. E depois vamos colocar massa corrida em tudo. Ok, gente? Até o próximo. Gente, a nossa... O nosso telenozinho já está pronto, esqueletinho. Agora nós vamos colar papéisinhos nele, todo aqui nessas voltas. E eu resolvi fazer duas reninhas, gente. Olha que lindo. Eu peguei a silhueta na internet e coloquei em cima do meu papelão. E frisei bem forte nas linhas laterais. E depois só cortei. E vocês podem fazer igual. Qualquer pessoa, tá? A silhueta você encontra na internet. Silhueta de rena. Pra mim colar na minha... O meu trenózinho. Ok? Vamos lá? Então, como é que eu vou colar? Assim, ó. Nele todinho, tá? As minhas... Os meus papéisinhos, tá, gente? Vamos lá? Papelzinho. Aqui. Cola aqui. Tá? Cola aqui. Cola bem. Ó. Ó. Trago pra cá, ó. E vou colocando, ó. Pra não ficar nenhuma imperfeiçãozinha, tá, gente? Desculpa. Gente, como sempre, a desajeitada da Eliana, deixa cair tudo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos panfletar ele todinho, ó. Gente, pra ele ficar, ó. Supimpo, tá? O nosso trenózinho. Agora, vamos botar aqui, ó. Aqui. Tudinho. Vamos lá. Vou botar. Nosso papelzinho. Ó, papel de pão, tá, gente? Olha só. Tudo se aproveita no meu canal. Tudo. Papelzinho de pão, ó. Isso aqui não vai deixar nenhuma imperfeição, tá? É só ir colando. Não tem segredo nenhum. Tá, gente? Só ir colando pra tirar todas essas imperfeições aqui, ó. Da união dos papelões, tá? Mais um pouquinho aqui. Vê, gente, ó? O pincelzinho vai lá e, ó. Não tem segredo, não é difícil. Qualquer um pode fazer. Você pode ganhar agora no Natal um extra fazendo esse trenózinho, tá? E é gratuito, ó. Você assiste tudo de graça. Uma aula gratuita de arte, gente. É muito melhor do que muitas notícias ruins por aí, né? Assiste o vídeo. Ok? Tá pronto. Tudo confletadinho, ó. Todas as voltinhas, tudo certinho. Agora eu vou fazer o mesmo com as reininhas, tá, pessoal? O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer com as reininhas. Colar o papelzinho nas divisórias pra elas ficarem perfeitinhas também, ok? Tá, já estamos com a nossa... O nosso treinozinho todo, passado massa corrida, lixadinho. Agora nós vamos panfletar, tá, gente? Como é que a gente vai panfletar? Com cola e água, certo? Então, nós vamos colocar cola aqui, ó. E um pouquinho de água. Mistura bem, ó. Mistura bem a cola com água. Mais um pouquinho de água. Mistura bem, ó. Bem misturadinho, né? Vamos começar a panfletar pra ele ficar perfeito, né? Vamos começar a panfletar ele. Eu vou panfletar ele com papel higiênico, tá, gente? Vamos. 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 Ele dá aquele efeito no meu treinó, né? Certo? Certo? Tá bom? Vou panfletar ele inteirinho. Gente, ó. Tá toda panfletadinha, tá? Toda, toda, ó. Agora nós vamos deixar secar pra nós, no próximo vídeo, enfeitar ela todinha, tá? Nosso treinó. Ok? Boa tarde, já estamos aqui com a nossa, né, carruagem do Papai Noel, tá? E nós vamos enfeitá-la agora, tá, gente? Então, eu vou precisar de massa corrida e cola, tá, gente? Então, vamos lá. Trabalhar. Pegar um pedacinho de massa, tá? E vou fazer ainda um trabalho aqui, primeiro lugar. Ó, eu vou virar assim, ó, como se eu fosse fazer um Szinho, ó, tá? E vou colar aqui. Ó, na minha carruagem, tá, gente? Vou fazer outro do mesmo tamanho pro lado de lá, tá? Rapidinho. Aqui, ó, nessa parte eu vou fazer assim, ó, uma tripinha e viradinho do lado e viradinho do outro e cortar e colar na lateral, ó. Como eu fiz ali no outro lado, tá? Aqui, essa parte já tá pronta. Agora, eu vou fazer duas tirinhas, entrelaçar e colar aqui nessa parte, tá, gente? Bem, gente, ó, eu já fiz, né, as minhas duas tirinhas torcidas, já contornei toda a minha carruagenzinha do Papai Noel, tá? Agora, eu fiz aqui, pronto, um S compridinho, ó, eu vou ensinar pra vocês como se faz. O S compridinho é assim, é uma tirinha, uma voltinha pra um lado, voltinha pro lado avesso do outro e assim, não fechar ele até o fim, deixar ele aberto. E a florzinha eu já ensinei pra você, né? Também é o mesmo sistema, assim, assim, um ladinho só e colo as três juntinhas, tá? Então, como eu já tenho aqui pronto, eu vou colar aqui, tá, na minha... A minha carruagem é o Papai Noel, ó. Aqui, eu vou colocar os menorzinhos que eu fiz ali, ó. Desse lado, a mesma coisa, os menorzinhos. Do lado e do outro. Como eu fiz lá, o mesmo estilo. Embaixo, eu vou colar os grandes. Um. Dois. Três. O mesmo eu vou fazer do outro lado. Ó, gente. E a florzinha, eu tô colando aqui, ó, nesse cantinho, tá? Do treinozinho, ó. Colei desse lado, desse, desse, desse e desse, ó. Tá? Então, o nosso treinozinho já tá quase pronto, tá? Tá, gente? Às vezes eu vim fazer um meio Szinho e colar aqui junto também com esse, ó. Tá, assim, ó. Tá bom? Assim, ó. Pra ele fazer isso aqui, ó. Ó. Esse trabalho aqui, tá? Tudo com S, tá vendo, gente? Tem o S, S inteiro. Então, S meio alargado. Tudo, tudo vai Szinho que eu ensinei pra vocês nos outros vídeos. Ok? Já está pronta a nossa carruagem, olha. Toda enfeitada pra receber o nosso lindo Papai Noel. Tá bom? Ok? Depois eu vou mostrar as reenas, como eu vou pintar. Agora tem que pintar a carruagem de preto e depois de dourado. Ok? Tchau. Obrigado. Se inscrevam, tá? Se inscrevam. E dê o seu gostei e comente o que achou da carruagem, tá? Mas nós vamos terminar. Bem, gente, boa noite. Eu resolvi pintar, né, a minha carruagem do Papai Noel, o meu trenó de branco, tá, gente? Então, eu pintei ele todinho aqui de branco, como vocês estão vendo, tá? Todinho, tá? Só vou pintar os enfeites de dourado. E como é que eu vou fazer assim? Assim, ó. Douradinho, a tinta IPVA dourada e a tinta IPVA branca. Pintei ele todo de branco, menos os apetrechos, né? E agora eu vou pintar de dourado os apetrechos. Com o pincelzinho, com todo cuidadinho, tá, gente? Ó. Todo cuidado pra não borrar o meu branco ali, né? Ó. Ó, então vocês vão precisar de um pincel, ó. E começar a pintar. Tá? Ó. De douradinho tudo. Olha que maravilha tá ficando, gente. Né? Ó. Nosso trenozinho do Papai Nova vai ficar lindo. Né? Tá bom? Olha só. E assim por diante. Todo, todo o meu enfeito eu vou pintar de dourado. Tá, gente? Tá bom? Todinho, ó. Coitado, né? Ó, já vai se formando essa belezura toda, né, gente? Ó. Olha só, gente, como já tá ficando, né? Lindo, né? Já está pronto o meu trenó com o meu Papai Noel e cheio de presentes pra chegar na sua casa nesse Natal. Então, compartilhe. Mostre que trabalho maravilhoso que foi feito aqui, tá bom? Dê o seu gostei. Comente o que que achou do trenó do Papai Noel, que é um centro de mesa. Vai ficar aqui no meu centro de mesa no dia da minha ceia de Natal. Ok? Próximo vídeo eu vou fazer um presépio. Também maravilhoso assim. Obrigado pelos inscritos e se inscrevam. Ok? Tchau e que Deus abençoe a todos. Bem, boa tarde, gente. Nós vamos aprender a fazer o trenó do Papai Noel. Pra fazer um centro de mesa. Como? Você vai precisar de um retângulo de papelão. Tudo é reciclável comigo. Da altura de 14 centímetros por 30 de comprimento. Feito isso, o que que você vai fazer com o retângulo? Aqui você vai fazer um meio S, tá? Simples. Um biquinho aqui. Aqui vai fazer uma volta e vai fazer uma volta aqui. O mesmo do outro lado. Uma volta pra dentro e um meio S aqui. Feito isso, com régua tudo aqui, você vai dar uma distância de 2 centímetros e fazer uma meia lua. 2 centímetros e uma meia lua. Ó. Aí vai ficar esse formato e você vai cortar. Eu já tenho aqui pronto, ó. Então, nós vamos precisar de 4 assim, tá? De 4 desses aqui. Então, eu já vou colar, porque eu vou colar de 2 em 2. Tá, gente? Então, vamos lá. Vamos colar de 2 em 2. Vamos colar certinho, né, gente? Porque senão não dá certo. Aqui é a ponta com ponta. Ponta com pontinha. Pronto. As imperfeições você vai acertando, ó. Tá? Tá? Aí acerta tudo certinho. Pra eles ficarem iguaizinhos, né? Não tem problema algum. Que a gente mede, mede, gente. Mas sempre, tá? Então, ó. Cortei todas as imperfeições, tá? Tá bom? Essa vai ser o quê? Essa vai ser a lateral da nossa... Carruagenzinha do Papai Noel, certo? Bem, gente. Colando as duas partes e duas partes, agora nós vamos montar o nosso trenózinho, né, gente? Então, nós também temos que cortar. Pra fazer esse trenó, mais dois triângulos de... De 20... De 20 por 10. 20 de comprimento e 10 de altura. Aí a gente vai unir também esses dois. Unir também. Isso vai ficar a base do nosso triângulo, tá? Do nosso triângulo. Desculpa, gente. Do nosso trenó, tá? Ó, a basezinha do nosso trenó. Aí a gente acerta. Como eu já ensinei pra vocês, depois de coladinho, se acerta tudo, né? Ó. Bem certinho, pronto. Bom, gente. Agora nós vamos colar essa parte aqui e essa aqui, ó. Tá? Bem no centro do nosso trenózinho. Colado as laterais, eu colei assim e depois virei ele e colei assim. Agora eu vou colar a frente, tá? A frente, ó, do meu trenózinho e atrás. Tudo de papelãozinho, gente. Nós vamos precisar de um pedacinho de papelão de 17 por 8 pra fazer a nossa poltroninha do Papai Noel. Como é que vai ser? Você vai pegar, dobrar aqui e no final assim, ó. Aí pra apoiar ela aqui dentro, ó. Tá? Pra apoiar a nossa poltroninha aqui pra depois o nosso Papai Noel ir, tá? Então agora eu vou colar a nossa poltroninha ali, tá? Ó. Colar aqui. Colar aqui a parte de cima e a parte de baixo no chão, tá, gente? Ó, levanto. Colo lá no fundo. Ó. Ó. Tá? Ó. Aí, o meu assentozinho. Colei aquela parte dobrada pra baixo e a outra aqui nas costas da minha trenózinho. E o nosso esqueletinho tá pronto. Agora nós vamos panfletar, tá? Com aqueles pedacinhos de papéis todinho. E depois vamos colocar massa corrida em tudo. Ok, gente? Até o próximo. Gente, o nosso telenozinho já está pronto, o esqueletinho. Agora nós vamos colar papéisinhos nele, todo aqui nessas voltas. E eu resolvi fazer duas reninhas, gente. Olha que lindo. Eu peguei a silhueta na internet e coloquei em cima do meu papelão. E frisei bem forte nas linhas laterais. E depois só cortei. E vocês podem fazer igual. Qualquer pessoa. Tá? A silhueta você encontra na internet. Silhueta de rena. Pra mim colar na minha... O meu trenózinho. Ok? Vamos lá? Então, como é que eu vou colar? Assim, ó. Nele todinho, tá? As minhas... As minhas... Os meus papéisinhos, tá, gente? Vamos lá? Papelzinho. Aqui. Cola aqui. Tá? Cola aqui. Cola bem. Ó. Trago pra cá, ó. E vou colocando, ó. Pra não ficar nenhuma imperfeiçãozinha, tá, gente? Desculpa. A gente, como sempre, a desajeitada da Eliana, deixa cair tudo, né? Vamos lá. Vamos panfletar ele todinho, ó. Gente, pra ele ficar, ó. Supimpo, tá? O nosso trenózinho. Agora, vamos botar aqui, ó. Aqui. Tudinho. Vamos lá. Vou botar. Nosso papelzinho. Ó, papel de pão, tá, gente? Olha só. Tudo se aproveita no meu canal. Tudo. Papelzinho de pão, ó. Vamos lá. Isso aqui não vai deixar nenhuma imperfeição, tá? É só ir colando. Não tem segredo nenhum. Tá, gente? Só ir colando pra tirar todas essas imperfeições aqui, ó. Da união dos papelões, tá? Mais um pouquinho aqui. Vê, gente, ó. O pincelzinho vai lá e, ó. Não tem segredo. Não é difícil. Qualquer um pode fazer. Você pode ganhar agora no Natal um extra fazendo esse trenózinho. Tá? E é gratuito, ó. Você assiste tudo de graça. Uma aula gratuita de arte, gente. É muito melhor do que muitas notícias ruins por aí, né? Assistiu o dia de vez. Ok. Tá pronto. Tudo panfletadinho, ó. Todas as voltinhas. Tudo certinho. Agora eu vou fazer o mesmo com as reininhas, tá, pessoal? Ó. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer com as reininhas. Colar o papelzinho nas divisórias pra elas ficarem perfeitinhas também. Ok? Tá? Já estamos com a nossa... O nosso trenózinho todo. Passado massa corrida, lixadinho. Agora nós vamos panfletar, tá, gente? Como é que a gente vai panfletar? Com cola e água, certo? Então, nós vamos colocar cola aqui. Ó. E um pouquinho de água. Mistura bem, ó. Mistura bem a cola com água. Mais um pouquinho de água. Mistura bem, ó. Bem misturadinho, né? Então, vamos começar a panfletar pra ele ficar perfeito, né? Vamos começar a panfletar ele. Eu vou panfletar ele com papel higiênico, tá, gente? Olha aqui. Vamos começar a panfletar. Ele dá aquele efeito no meu trenó, né? Certo? Tá bom? Vou panfletar ele inteirinho. Gente, tá toda panfletadinha, tá? Toda, toda, ó. Agora nós vamos deixar secar pra nós, no próximo vídeo, enfeitar ela todinha, tá? Nosso treino, ok? Boa tarde, já estamos aqui com a nossa carruagem do Papai Noel, tá? E nós vamos enfeitá-la agora, tá, gente? Então eu vou precisar de massa corrida e cola, tá, gente? Então vamos lá, trabalhar. Pegar um pedacinho de massa, tá? E vou fazer ainda um trabalho aqui, primeiro lugar. Ó, eu vou virar assim, ó. Como se eu fosse fazer um Szinho, ó. Tá? E vou colar aqui. Ó, na minha carruagem, tá, gente? Vou fazer outro do mesmo tamanho pro lado de lá. Aqui, ó, nessa parte eu vou fazer assim, ó. Uma tripinha e viradinho do lado e viradinho do outro e cortar e colar na lateral, ó. Como eu fiz ali no outro lado. Tá? Aqui, essa parte já tá pronta. Agora eu vou fazer duas tirinhas, entrelaçar e colar aqui nessa parte, tá, gente? Bem, gente, ó. Ó, eu já fiz, né, as minhas duas tirinhas torcidas. Já contornei toda a minha carruagenzinha do Papai Noel, tá? Agora, eu fiz aqui, pronto, um S compridinho, ó. Eu vou ensinar pra vocês como se faz. O S compridinho é assim. É uma tirinha, uma voltinha pra um lado, voltinha pro lado avesso do outro. E assim, não fechar ele até o fim. Deixar ele aberto. E a florzinha eu já ensinei pra você, né? Também é o mesmo sistema, assim, assim, um ladinho só e colo as três juntinhas, tá? Então, como eu já tenho aqui pronto, eu vou colar aqui, tá? Na minha... A minha carruagem do Papai Noel, ó. Aqui, eu vou colocar os menorzinhos que eu fiz ali, ó. Desse lado, a mesma coisa, menorzinho. Do lado e pro outro, ó. Como eu fiz lá. Mesmo estilo. Embaixo, eu vou colar os grandes. Um. Um. Dois. Três. O mesmo eu vou fazer do outro lado. Ó, gente. E a florzinha, eu tô colando aqui, ó. Nesse cantinho, tá? Do trenozinho, ó. Colei desse lado, desse. Desse e desse, ó. Tá? Então, o nosso trenozinho já tá quase pronto, tá? Tá, gente? Às vezes eu vim fazer um meio Szinho e colar aqui junto também com esse, ó. Assim, ó. Tá bom? Assim, ó. Pra ele fazer isso aqui, ó. Ó. Esse trabalho aqui, tá? Tudo com S, tá vendo, gente? Veio S, S inteiro. S, meio alargado. Tudo, tudo vai Szinho que eu ensinei pra vocês nos outros vídeos. Ok? Já está pronta a nossa carruagem, olha. Toda enfeitada pra receber o nosso lindo Papai Noel. Tá bom? Ok? Depois eu vou mostrar as reenas, como eu vou pintar. Agora tem que pintar a carruagem de preto e depois de dourado. Ok? Tchau. Obrigado. Se inscrevam, tá? Se inscrevam. E dê o seu gostei e comente. O que achou da carruagem? Tá? Mas nós vamos terminar. Bem, gente, boa noite. Eu resolvi pintar, né? A minha carruagem do Papai Noel, o meu trenó de branco, tá, gente? Então, eu pintei ele todinho aqui de branco, como vocês estão vendo, tá? Todinho. Só vou pintar os enfeites de dourado. E como é que eu vou fazer assim? Assim, ó. Douradinho, a tinta IPVA dourada e a tinta IPVA branca. Pintei ele todo de branco, menos os apetrechos, né? E agora eu vou pintar de dourado os apetrechos. Com o pincelzinho, com todo cuidadinho. Tá, gente? Todo cuidado pra não borrar o meu branco ali, né? Ó. Então, vocês vão precisar de um pincel, ó. E começar a pintar. Tá? Ó. De douradinho tudo. Olha que maravilha tá ficando, gente. Né? Ó. Nosso trenózinho do Papai Noel vai ficar lindo. Né? Tá bom? Olha só. E assim por diante. Todo, todo o meu enfeito eu vou pintar de dourado. Tá, gente? Tá bom? Todinho, ó. Ó. Cuidado, né? Cuidado, né? Ó. Olha só, gente. Como já tá ficando, né? Lindo, né? Já está pronto o meu trenó com o meu Papai Noel. E cheio de presentes pra chegar na sua casa nesse Natal. Então, compartilhe, mostre que trabalho maravilhoso que foi feito aqui, tá bom? Dê o seu gostei. Comente o que que achou do trenó do Papai Noel, que é um centro de mesa. Vai ficar aqui no meu centro de mesa no dia da minha ceia de Natal. Ok? Próximo vídeo eu vou fazer um presépio. Também maravilhoso assim. Obrigado pelos inscritos e se inscrevam. Ok? Tchau e que Deus abençoe a todos. Tchau e que Deus abençoe a todos.